W69 Ultra 9 ou W69 Ultra Mais. Então, eu tô com os dois modelos aqui que vocês perguntam bastante qual o melhor, qual escolher. Então, eu vim fazer um vídeo aqui rapidinho mostrando a estética dos dois e falar um pouquinho sobre a tela e sobre os estilos aqui de menus e as funções. Então, vamos lá. Não se esqueça de se inscrever e deixar like e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o W69 Ultra Mais, né? Vem nessa embalagem. Já tem um vídeo de review completo. Vai ficar o link de review completo dos dois na descrição do vídeo. Então, eles têm a embalagem diferente, né? E a estética, os dois têm da cor mais clara e essa cor mais escura. Então, a estética dele é exatamente idêntica à do W69 Ultra. Olha só aqui a lateral, na parte dos botões. Então, eles são de cores diferente, mas se você quiser esse modelo aqui, que é o W69 Ultra 9, W69 Ultra Series 9, ele tem o modelo na cor mais clara também. E esse aqui é o W69 Ultra Mais. Então, esse aqui já atualizou, eu fiz um vídeo mostrando o aplicativo, atualizou. Então, se você quiser assistir também, vai ficar o link na descrição do vídeo. E o link de compra dos dois modelos também. Então, vamos lá. O W69 Ultra Série 9, ele atualizou e o sistema tá igualzinho ao do W69 Ultra Mais. Então, olha só. Passando, descendo aqui, a gente já vai lá pra aquele menu... que é o menu estilo WatchOS 10, né? Tem essa tela de atalho, você desce e já muda aqui o estilo de menu, então os dois estão iguaizinhos. O que vai diferenciar é que o W69 Ultra Mais, ele tem a tela AMOLED e esse não é AMOLED. Mas os dois são ótimas opções, 2 GB de memória pra baixar música, fotos e e-books, olha só. Na sequência, os dois têm as mesmas funções, eu vou mostrar aqui desde o início. Vou colocar aqui no menu lista, atividades, monitoramento de sono. Eu vou aqui na central de controle pra gente aumentar aqui o brilho. O brilho tava no mínimo, então, aumentar aqui pra eles ficarem na mesma tonalidade. Atividades, monitoramento de frequência cardíaca, olha só. Parte de música, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui você consegue personalizar pelo aplicativo. Você consegue conectar o fone de ouvido em ambos, os dois têm essa função. E escutar a música sem precisar tá com o celular, você baixa as músicas e dá pra ouvir com apenas o fone de ouvido, né? Então, vamos lá. Praticamente, gente, eles têm as mesmas funções. Bússola, jogos, jogos instala pelo aplicativo. Aqui a telinha lateral também, a mesma coisa. Aqui o botão da ação, que é laranja. Você escolhe qual o comando, qual é a função que você quer que fique aqui no atalho. A central de controle, no segundo botão. As notificações também chegam da mesma forma. Tem o botãozinho vermelho. Ele tem também o hour display, né? A tela sempre ligada. Vou ativar aqui no W9+. Aqui o modo lâmpada acesa. Ilha dinâmica, vamos ativar. Olha só. Vamos buscar a função aqui. A telinha de descansa, né? O hour display. A ilha dinâmica. Então, gente, os dois estão iguaizinhos. O que diferencia é apenas a tela AMOLED, né, gente? Aqui, ó. Notificações chegando. Os mostradores também estão incríveis. Então, gente. Se você prefere a tela AMOLED, você vai ficar com o W69 Ultra+. Mas se você não precisa, olha, a tela AMOLED display do W69 Ultra Series 9 é mais forte, olha. Do que a do Ultra+. Então, comente aí qual que vocês gostaram mais, qual que você testou. Link de compra na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.